Cheirando, usando drogas. Acompanhe o Jornalista da Record. Para prender a quadrilha, a polícia precisou arrombar o portão desta casa no setor Andréia. O imóvel é confortável, tem até piscina. Alguns suspeitos estavam neste bar bebendo e usando cocaína. Outros, ao verem os militares, teriam tentado pular o muro. A cerca elétrica estava desligada. Nós deslocamos aqui para o local, deixamos os veículos, as viaturas, no local um pouco distante e chegamos a pé aqui na residência e observando pelo portão, observamos que já estavam desmontando o veículo e estavam bebendo. A vítima contou aos policiais que foi rendida pelos bandidos no setor Parque Oeste Industrial e teria sido levada junto com o carro até a cidade de Abadia de Goiás. Depois de ser solta, conseguiu pedir socorro. Ela entrou em contato com o seu irmão, o seu irmão que está aqui em Goiânia, entrou em contato com a polícia militar, falando que o carro estava aqui no setor, André Cristina. O carro foi localizado graças a um sistema de monitoramento instalado pela vítima. Cerca de duas horas depois do roubo, o veículo já estava sendo desmanchado. O sol avaliado em cerca de seis mil reais já tinha sido retirado. A polícia acredita que depois de tirar as peças mais caras, o carro seria abandonado. Foram levados para a delegacia Luiz Henrique Lima, de 25 anos, dois adolescentes, um de 14 com várias passagens por furto e roubo e outro de 17. Além dos suspeitos Fábio Soares de Menezes, de 27 anos e a dona da casa, Sheila Pereira Costa. No imóvel também foi encontrado este carro que teria sido usado para ajudar no assalto. Facas, armas de fogo, entre elas uma pistola 765, munições, celulares, dinheiro, cartões telefônicos, DVD e um computador portátil. Para a polícia, produtos originados de outros crimes. O sargento acredita que a quadrilha também estaria monitorando a PM. Um papel com códigos usados para a comunicação das viaturas foi encontrado com Sheila. Foi encontrado na bolsa da mulher e ela afirma que trabalha no SAMU, mas não teve como provar que trabalha no SAMU. O grupo foi levado para o 20º DP. Mais uma turma, mais uma cambada e presa pela polícia, dessa vez no setor Andréia. E olha ali gente, armas, munições, olha a quantidade de celulares ali que eram usados para poder ou fazer a comunicação no mundo do crime ou que são recebidos pelos usuários. Pagam com o celular, pagam com objetos. Também gente, roubo de carro. Dois carros foram encontrados, aumenta a cada dia o número de veículos roubados na capital. E a moda agora é roubar veículos com som automotivo. Porque também, além de vender o carro para os receptadores, para desmanche, pegam e vendem os equipamentos para poder também continuar investindo em droga. Enfim, se manter, se sustentar nesse mundinho ali. Olha aí, carreirinha de cocaína para poder cheirar, uísque também, energético, bebidas alcoólicas. Estavam num bar, gente, cheirando cocaína. Uma coisa impressionante. Os envolvidos ali, tem até do adoecente no meio. O que chama atenção é que todos os dias surgem essas quadrilhas. Eu não sei se é problema de criação familiar, se é impotência da família. E agora vem aí, né, a dupla, a dupla do momento chama-se Xuxa e Sarney. Xuxa e Sarney estão encampando uma briga no Brasil afora para proibir palmadinha e filho. Bater no bumbum da criança para repreender. Olha que absurdo, gente. A dupla que se formou no momento. A Xuxa e Sarney nessa guerra. Enquanto isso, a sociedade continua pagando esse absurdo. Com um bando de traficantes todo dia brotando do chão. Tudo isso porque falta, sim, estrutura familiar. As famílias perderam a potência e a influência sobre esses bandidos. Que não respeitam família, que não respeitam sociedade. O Brasil está numa pior crise moral de todos os tempos. Virou moda ser bandido, virou moda ser ladrão. Virou moda ser traficante, ladrão de carro e tudo mais. E a polícia é cada vez mais impotente porque, por mais que prenda, depois de três dias é obrigado a correr no encalço do mesmo bandido porque a lei solta, a justiça solta e por aí vai. Gente, existem bandidos extremamente perigosos, pessoas extremamente perigosas, convivendo com a sociedade. É o caso que está acontecendo no Eixo Rio-São Paulo, lá, do bandido que praticou vários crimes na mesma semana e voltou de novo a ser solto. Estuprador com 40 passagens no Brasil que continuam em liberdade. E a tendência é isso aí, aumentar cada vez mais. Porque os modelos, né? Os modelos que surgem, quando surgem, são de arrepiar, gente. Esse negócio, eu estou muito aborrecido com essa dupla que eu acabei de mencionar, que estão brigando, encampando uma briga, tentando proibir as famílias brasileiras de darem palmadinha na hora de repreender o filho. Gente, é necessário. Criação de filho é amor e disciplina. Não adianta. É amor e disciplina. Para poder, um dia, nós temos possibilidade de ter um país cada vez melhor. Claro, há limites. Não adianta espancar a criança. Não é para ser violento. Não é para machucar. É para repreender. Um tapinha de leve no bumbum ali e uma orientação firme e forte, muitas vezes, livra o menino e a menina do caminho errado. Uma coisa absurda, gente. Tem que parar com isso. Isso tudo é porque a degradação total da família brasileira.